Fala pessoal, sou o JazzGhost e no vídeo de hoje eu estou trazendo a segunda parte da nossa taverna Como vocês podem ver, eu terminei o telhado aqui, a chaminé, adicionei essas paredes aqui no nosso telhado Acho que ficou bem legal e adicionei vários outros detalhes como cerca, pré-entrada, poste de luz, janelas e muito mais Vocês vão acompanhar aí no tutorial, beleza? Então vamos para ele Agora a gente vai terminar pessoal, de construir a estrutura externa aqui da nossa taverna Depois a gente vai adicionar alguns detalhes aqui para deixá-la mais interessante, beleza? Então eu vou começar vindo aqui e eu pretendo trazer aqui, olha só, esse toco de carvalho aqui, olha, até aqui em cima Desse jeito aqui e o resto a gente pode colocar as stone bricks também Mas antes deixa eu passar aqui também, acho que vai ficar interessante Por enquanto eu vou passar tudo isso aqui, olha, desse jeito E vamos colocar o resto de stone bricks Vamos lá, aqui embaixo, aqui Peraí, deixa eu colocar aqui antes pessoal, desse lado de cá Beleza? E agora a gente coloca do lado de cá Desse jeito aqui Só que a gente pode até adicionar algumas janelas aqui, deixa eu pensar pessoal Três aqui, três aqui Ótimo Vamos pegar a cerca aqui Desse jeito aqui, legal Agora a gente pode também terminar de editar esse telhado para deixar ele mais interessante com umas escadas invertidas aqui, olha só Aqui, 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 aqui Aqui também rola de colocar Deixa eu ver Isso, ficou bem melhor, né pessoal? Com certeza ficou bem melhor E aqui a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no telhado da cozinha Pegar o slab aqui, olha, deixa eu ver Aqui E ir trazendo para cá É, com a escada ficou meio estranho Deixa eu tirar essa escada aqui Isso, bem melhor, legal Legal, legal, legal Do outro lado pessoal, a gente vai tentar fazer algo parecido, mas não vai dar por causa da chaminé Então deixa eu pensar aqui Eu acho que eu vou subir só esses dois aqui, olha Até o topo Então vamos quebrar isso aqui, olha A gente não vai usar essa parte, pessoal Nem aqui Eu vou subir, pessoal, todos três blocos aqui de altura Depois o telhado, olha só Um, dois, três E eu posso colocar um slab aqui em cima também Vai ficar interessante Desse jeito aqui É uma tremenda chaminé para uma tremenda lareira, né pessoal? E o resto a gente contorna aqui, olha A gente faz a mesma coisa do outro telhado E o resto aqui de stone bricks Beleza, beleza Aqui, para não deixar bem chapado, a gente pode pôr umas janelas também Entre essa torre aqui de chaminé Para ficar aqui no outro lado A única diferença é a chaminé mesmo Do outro lado a gente tem uma viga de madeira E aqui a gente tem a chaminé Ah, fica bom assim, não está ruim não E vamos fazer a mesma coisa aqui com o telhado Aqui, aqui, aqui Aqui Beleza E para terminar Um slab marotão aqui Deixa eu pensar aqui, pessoal Porque o slab aqui veio de encontro à escada Deixa eu ver uma escada invertida aqui Talvez que legal Não, não ficou tão bom não Vou deixar daquele jeito mesmo Acho que ele está bom assim Está legal Vamos deixar assim mesmo Beleza, pessoal O telhado As partes laterais do telhado estão prontas Agora a gente vai fazer Uns detalhes que vai deixar bem interessante aqui O telhado da nossa taverna A gente vai pegar aqui, olha Na mira desses três blocos de pedra Vamos vir aqui no telhado Quando a gente ver aqui o bloco de madeira A gente vai contar a escada em cima dele E vai quebrar aqui, olha Um, dois, três Está vendo? Os três blocos de pedra ali Na mesma mira Aqui tem o bloco, escada E aqui vem a pedra que a gente quer colocar Aqui a gente pode quebrar também Porque a gente vai fazer Desse jeito aqui, olha Deixa eu só Editar aqui Que eu quebrei mais do que deveria Beleza A gente vai fazer isso Para todas as quatro janelas Da taverna Quer ver? Olha só Aqui e aqui Deixa eu ver se está alinhado Pessoal É bom garantir que esteja alinhado Para ficar mais bonito mesmo Essas janelas aqui É como se parte da casa Da estrutura Estivesse saindo Pelo telhado Eu fiz uma ideia parecida Quando eu ensinei a fazer A casa americana Era uma ideia parecida com essa E fica bem legal Opa Aqui não Aqui olha Aqui eu errei Está vendo pessoal? É um para cá Olha Vamos lá Quebra aqui também E aqui Beleza E mais um só aqui agora Tá pessoal? Vamos ver se está certinho Acho que está Espera aí Espera aí pessoal Tá, está certo Vamos lá Opa Beleza Feito isso A gente já tem aqui As quatro estruturas A gente vai fazer um telhado Para elas Aqui a gente pode vir aqui Colocar Opa Um telhado aqui Olha Desse jeito Da mesma forma A gente deixa um bloco Para frente Quebra aqui Opa Um para frente Um para frente Aqui também Aqui pessoal A gente pode pôr um bloco Cadê o bloco? Vamos colocar aqui o bloco Pessoal Aqui a gente pode colocar Uma escada invertida Vai ficar mais interessante Que nem a gente fez Com os telhados E aqui A gente faz isso aqui Desse jeito aqui Vamos colocar um bloco Aqui Olha só A gente vem trazendo Aqui Pode quebrar aqui 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 A gente vem trazendo Desse jeito aqui E fica assim Na verdade Eu esqueci de colocar A escada invertida Aqui Agora Agora tá bom pessoal Agora ficou legal A gente já pode inclusive Quebrar aqui E colocar uma janela Depois Eu vou entrar por dentro E vou colocar um bloco ali Tá bom pessoal? É Vamos fazer Aqui A mesma coisa Quebra Quebra Não cara É o contrário É pra quebrar a escada 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 Quebra aqui E mais uma escada Aqui a gente vem com os blocos Escada invertida Escada normal E escada invertida Certinho Deixa eu ver se tá bacana Aqui Opa Aqui faltou o slab Pera aí Opa E aqui As nossas Escadas invertidas Aqui Pra deixar mais interessante Os blocos agora Opa Agora sim A gente quebra E coloca a cerca E fica desse jeito aqui Pessoal Eu vou dar uma cortada no vídeo Vou fazer a mesma coisa Dos outros Dois lados Aqui Olha Os dois lados Não As duas outras Paredes E já volto Beleza? Tá aí pessoal Tá pronto Todas as paredes Do nosso telhado Vamos dizer assim Vamos chamar isso De paredes de telhado Só que eu vou dar uma entrada Aqui rápida Pra tampar Opa Vou dar uma tampada Aqui nessa parte Eu acho que eu vou colocar Por enquanto Pessoal Só um slab De madeira mesmo Só pra ter Uma Um chão Aqui pra nossa cerca Desse jeito aqui Por enquanto Eu vou deixar assim Qualquer coisa Eu mudo durante Opa A Construção Interna Da nossa taverna Se eu achar melhor Beleza? Mas por enquanto Fica assim mesmo Vai ficar bom Desse jeito aqui Vamos ver como ficou É Ficou bem melhor Legal né? Agora a gente pode Colocar as janelas Pessoal Da nossa taverna Aqui Deixa eu pegar aqui As trap doors Vamos quebrar aqui Dois Dois Vamos vir aqui também Beleza Aqui pessoal Eu acho que eu vou deixar Do jeito que está mesmo Eu não vou colocar janelas Aqui Mas pensando na parte Interna mesmo Porque eu vou precisar De espaço Ao lado da lareira Então eu não vou colocar Janela aqui Aqui eu coloco Aqui eu coloco Janelas Também E do lado de cá A mesma coisa E aqui pessoal É o cômodo Da cozinha Se vocês bem se lembram Então eu vou colocar Então eu vou colocar Uma janela Um pouco Diferente Vou botar Uma janela De três Aqui Olha Desse jeito Aqui Se vocês quiserem Colocar janelas Normais Ficam à vontade Eu acho que aqui Ficaria mais interessante Uma janela Menor Mais discreta E aqui pessoal A gente pode colocar Uma janela Normal Eu tinha esquecido Dessa parede Aqui em particular Mas a gente Coloca uma janela Normal E está aí pessoal Está praticamente Pronta a parte Externa Da nossa Taverna Eu acho que está Ficando bem legal Aqui a gente Pode colocar Uma placa Para indicar Que é Uma taverna Deixa eu pegar Aqui o item Frame E eu vou escolher Para representar A taverna Esse copo De água Mesmo Que é ele Ou eu colocaria O trigo Que lembra Cevada E tal Mas no caso Eu vou colocar Aqui Esse copo De água Mesmo Que está bom Desse jeito Vamos colocar Aqui dos dois lados E está aí A placa Indicando Que isso aqui É uma taverna Uma coisa legal Que a gente pode Pôr É um caminho Vamos quebrar Aqui Eu escolhi Aqui a pedra Com limo E vamos fazer Um caminho Aqui De entrada Eu vou fazer Um caminho Meio tortuoso Aqui Nada muito exato Desse jeito Beleza Tá bom Sim Então Pessoal Agora Vem um detalhe Da decoração Que vai ficar Bem a gosto De vocês Se vocês quiserem Vocês podem fazer Como eu faço Na maioria Das minhas casas Vim aqui Colocar Arbustos Desse jeito Aqui Fica bem interessante Só que eu não vou Fazer isso Eu vou fazer Outra coisa Que é bem gosto Meu mesmo Se vocês quiserem Fazer Vocês fazem Se vocês não quiserem Não precisam Fazer Eu vou colocar Trigo Isso mesmo Pessoal Eu quero colocar Trigo Aqui Porque eu acho Que vai ficar Interessante Como se fosse Uma plantação Que a própria Taverna tem Pra poder fazer Coisas Na própria Taverna Entendeu Fazer alimentos Na própria Taverna Então eu vou Colocar Trigo Aqui Eu acho Que na idade Média Era um pouco Assim Funcionava Um pouco As coisas Assim Eu acho Que vai dar Até um Toque Vai ficar Legal Pessoal Eu acho Que vai ficar Legal Aqui Por incrível Que pareça Deixa eu pegar Aqui Um bom Unimil E fazer Todas Essas Plantas Crescerem Até o Seu Máximo Aí Desse jeito Aqui Acho que Tá bom E aqui A gente Coloca Mais Olha Não 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 Eu gostei Eu acho Que vai ficar Legal Lembrando Que se você Não gostou Da ideia É só Você usar Os arbustos Mesmo Que fica Bem interessante Também Tá bom Vamos lá Vamos preencher Isso aqui De Trigo Aqui Também Vamos lá Opa Aqui Vamos Agora fazer Tudo isso aqui Crescer Também Fica uma decoração Um pouco Diferente Pessoal Mas eu acho Que fica Interessante De verdade E tá aí Então o caminho De trigo Eu acho Que fica Legal Pessoal Espero Que vocês Gostem Também Se não Gostaram É só Usar A velha E boa O velho E bom Arbusto Do lado De cá Por sinal Eu vou Colocar Arbustos Aqui Olha O trigo Eu coloquei Só na fachada Mesmo Só de entrada O resto A gente pode Colocar o arbusto Desse jeito Aqui Na área da cozinha Eu vou deixar Limpo Não vou colocar Nada não A decoração Tá praticamente Pronta Pessoal Eu acho Que ficou Bem legal A gente pode Inclusive Colocar uma cerca Aqui Básica Pra indicar Que isso aqui É um território Particular Não cercando tudo Só um pouco Mesmo Desse jeito Aqui E colocar Um poste De luz Vamos colocar Aqui Olha 4 de altura A gente põe Uma glowstone Aqui Deixa eu já Pegar aqui Alguns itens Que eu vou usar Glowstone E aqui A gente coloca Um slab Beleza Deixa eu colocar Aqui só mais Um pouco De mato Pessoal Que eu estou Sentindo falta Aqui na entrada E eu acho E eu acho que é isso Pessoal A parte externa Da nossa taverna Ficou pronta Eu acho que ficou Bem legal Ela Ficou muito interessante Ficou bem completo Espero que vocês Tenham gostado Lembrando que vocês Podem estar sempre Fazendo a alteração Que vocês bem quiserem Porque a construção É de vocês Então espero que vocês Tenham gostado Pessoal No próximo episódio A gente vai fazer Uma decoração Para a nossa taverna A gente vai Mobiliar ela lá dentro Vamos colocar mesa Vamos colocar bancadas Vamos trabalhar a cozinha Então esperem aí Que no próximo vídeo Saia a decoração Da nossa taverna Viu pessoal Se vocês curtiram o vídeo Pessoal Por favor Compartilha ele Dá o seu like Favorita Isso ajuda demais A divulgar tanto o vídeo Quanto o canal E eu fico muito agradecido Até o próximo episódio Pessoal E lembre-se Se você não se inscreveu Se inscreve meu brother Para estar sempre acompanhando Todas as construções Que eu faço As minhas séries E muito mais Beleza? Então eu fico por aqui Pessoal E até a próxima Falou! Tchau